gente, vamos lá, mais uma aventura, primeiro vou me enroscar aqui nesse tipo ó, que eu quero dar um pegue aqui ó Elisa, tá batendo aí hein, ó Elisa, pegou Elisa grande não Elisa, aqui não tem por enquanto não hein é gente, tá cedo ainda pra pegar uns Tucuna, mas o rio tá ainda bem cheio, já tá na caixa já, vamos lá aqui tá cheio gente, vou até enroscar meu pé aqui, vou enroscar meu pé aqui porque aqui vou pegar bastante a primeira jogada já pegou, já sei que tem, vamos lá vamos tirar esse pé daqui peguei, peguei, aí Elisa, peguei e aí nada mais vem cá, vem cá, vai vem cá rapaz ó gente, patinha bonito nossa olha gente escapou eu ia mostrar pra vocês uma barata d'água uma barata d'água e vamos lá e vamos lá vamos pegar uns Tucunão e aí olha, 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 pegou, pegou, pegou e é grande quebrou minha linha Elisa ah rapaz lá se foi minha isquinha isquinha tão boa ai, vamos lá gente olha gente é um emprestado de um colega do Valdilei esse giguizinho vou experimentar ele aqui, ver se ele é bom porque o rio ainda tá fundo e tá tendo muito ataque de Tucuna então vamos ver se vamos ver se eles pegam bem isso aqui opa, já atacou eita rapaz pegou opa nossa, tem bastante gente tem bastante Tucuna peguei, peguei peguei, peguei é grande nossa ah, escapou rapaz Tucuna bonito peguei, opa, escapou eita, peguei rapaz do céu tá cheio não escapou ué o que tá acontecendo com essa cisga gente rapaz não pode brigar muito com isso não é tá cheio de Tucuna gente olha, olha 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 é um grandão aqui rapaz eu vou jogar aqui pertinho deixa afundar aqui tem uns pau no fundo olha, ele já atacou já atacou rapaz atacou sem eu puxar eita esse é grande esse é grande esse é grande esse é grande escapou ué eu não entendi porque que escapa só porque é um anzol em linha em line como diz, né peguei rapaz do céu rapaz do céu escapou ué rapaz o que tá acontecendo meu quer saber de alguma coisa? eu vou usar a isca de superfície aqui vai dar uns pancadão bonito tá escapando muito vamos lá olha eu vou usar a isca de superfície aqui eu vou usar a isca de superfície aqui olha 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 Olha, olha. Você viu, Elias? Você viu? Eita. Eu só posso ficar quase, não chega aqui e escapa. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz, vem cá. Não, não me moia não, não me moia não, não me moia não. Rapaz. Aí. Ah, esse aqui pelo menos para tirar é boa, isso aqui. Eu não sei muito pescar com giguinho, é a primeira vez, né? Olha, gente, bonitinho. Vamos lá, pegar outro. Deixa eu guardar esse remo aqui. Agora eu peguei uma nova aqui, uma isca Raptor Minow 120. Própria patucunas grande mesmo. Vamos lá. Fazer um teste nela aqui, ver se ela é boa mesmo. Todo mundo fala muito bem dessa isca, vamos ver. Eu já pesquei com ela uma vez e gostei. Eu já pescoi com ela uma vez. Tá bom. Eu já pescoi com ela uma vez. Não, eu já pescoi com ela um pouco. Eu já pescoi com ela. aqui para baixo e já apareceu aí de volta com vocês tá com saudade de vocês vem cá vem cá rapaz faz tempo que eu não te vejo já é de se esperar com aí o cheio é a gente é picudinha vamos lá você tem bicudo aqui em outros predadores vamos lá e 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 Vamos lá. Que pequeno. Começaram a aparecer Só começou a esquentar Eita Aí Foi sim Eita Esse é grande Dois Dois, Elias Dois Escapou um Ai, que legal Ai, que legal Ai, que legal Ai, que legal Dois, gente, me escapou Interessante Pelo peixe andar Somente o casal Geralmente andam em casal Ó, gente, grande Vamos lá Boa, Elias Ó, Elias Vamos lá, gente Elias do outro lado Lá, tá pegando Tá comendo a bicha Grande Escapou Normal Esse é grande Esse é grande Vai lá Escapou Olha onde eu joguei o jique Eita É É uma piranha Peguei no meio Do rio O abicuda Eita Eita Muito gona Vem cá Não, vem cá Vem cá Depois você escapa Olha, gente Paquinho Bonito Bonitinho Olha lá, Paquinho Eu joguei no meio Do rio Não Não é bicuda, não É um tupune grande Eita Tá tamanho de bicuda, menino Você viu? Você correu na hora Bicuda O tamanho Tá filmando? Ah, eu descapou Que lindo Que lindo Ataque Tá filmando aí Vamos lá Tá pegando direto Ah Seguei Indo pro posto, gente Nem deu tempo de filmar Mas ó Vou pegar aqui Vou mostrar pra vocês Opa Deixa eu parar o carro Um pouquinho A cara do Elisa ali Olha aqui, Elisa Olha Entrou a garateia aqui Entrou toda no braço E eu não tô querendo Arrancar na marra Porque Vai que pega Algum nervo do braço Na parte de cima Aí eu vou lá pro posto Acha Lá na anestesia Vai que é igual Banho de galo, velho Olha, gente A brincadeira que me deu Por causa disso Garateia no braço Vamos lá Vamos ir embora Brincadeira Ficou caro, gente Mas tá bom Três pontinhos Teve que fazer Uma microcirurgia E estamos aí É só isso mesmo Até mais, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau